Oi, oi, oi gente! Essa semana a gente vai falar sobre comidas típicas chinesas. Na realidade, uma receita de uma comida típica chinesa. Bom, eu não sou muito boa na cozinha, muito menos na comida chinesa. Eu nunca cozinhei a comida chinesa, adoro, como, mas eu nunca cozinhei. Então, eu convidei uma grande amiga que já morou em Shanghai, já morou em Taiwan. Ela está agora na Indonésia e ela é especialista, é uma chefe e é uma especialista em cozinha asiática. E, em especial, a chinesa. E ela vai colocar aqui para vocês uma receitinha super fácil que você faz em 15 minutos. Então, eu deixo com vocês a apresentação da Camila Scandelari. Olá, muito prazer. Eu sou Camila, sou chefe de cozinha. Sou apaixonada por gastronomia e cultura e, principalmente, por perceber a relação do homem com o alimento e como isso pode confortar a nossa alma, o coração e também traduzir a cultura de um povo. Sou formada em gastronomia pelo Senac Rio, também com especialização pela PUC do Rio Grande do Sul em cozinha autoral e especializações em cozinha tailandesa, indiana e também chinesa e taiwanesa. Então, tenho uma bagagem de praticamente nove anos aqui pela Ásia, morando aqui e atuando, né, como chefe de cozinha, catering e fazendo eventos. Atualmente, tenho um site chamado Oriental Memories e também uma página no Instagram, onde eu proporciono aulas, que são experiências gastronômicas online, totalmente guiada, que são aulas e sessões ao vivo de culinária, onde eu ensino e compartilho dicas de pratos e um pouquinho da cultura e tradição dessa cozinha milenar que é tão incrível. Hoje eu tô aqui a convite da minha amiga Cristine Marotti, que faz parte do blog Elas Pelo Mundo e também China na minha vida, pra compartilhar com vocês uma receita de um frango delicioso e super prático. Os ingredientes são fáceis de achar em qualquer lugar e a receita é super prática. Vale a pena conferir e eu espero que vocês gostem. Obrigada! Tchau! 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 Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri